Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo, baby onde está você? Um prêmio de 400 reais E os jurados somos nós os cantores O blog oficial e o nosso empresário Jito Andrade Então participe dessa promoção maravilhosa Você que é fã, move seu carinho através desse videoclipe O videoclipe mais bonito, mais bem extrovertido Vai ser o vencedor E o nosso prêmio é 400 reais para você Um beijo do Bell e toda a família Calcinha Preta